Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a esse canal. O vídeo que eu gravei sobre os batons da Power Stay, dessa linha, né, que dura até 16 horas, teve uma boa entrega e eu percebi que vocês gostaram muito do conteúdo. Antes de começar o assunto, sei que vocês vão perguntar que batom é esse aqui. Ele é um batom que, ele se parece muito com o batomzinho da MAC, que é esse batom da Uni. Esse é o C04, na cor Mariana, tá? Ele tem esse tomzinho muito bonito, assim, bem usado no dia a dia. Mas vamos falar dos batons da VON, que é o que vocês querem saber, tá? Eu trouxe, primeiramente, três cores, que está já no vídeo no canal, tá? Eu trouxe o Nude Queimado, que é esse batomzinho aqui, ó. Tá lá no vídeo. Eu trouxe o Nude Caramelito, que é esse aqui. Ele é um pouco mais clarinho que o Nude Queimado, tá? Vocês estão vendo a imagem em Full HD, pra ter uma melhor ideia da imagem, tá? E das cores. E eu também trouxe o Rosa Toque Rosé. Ele é um toque bem rosadinho, assim, de cor. Hoje eu trouxe mais duas cores pra vocês, que são essas duas aqui, tá? Esse aqui, que é o Rosa Magenta. E esse aqui, que é o Rosé Avermelhado, tá? Eu vou começar aplicando as cores, essas novas que eu trouxe aqui nesse vídeo. E no final do vídeo, eu vou fazer misturinhas dessas cores de batom. Pra vocês que têm curiosidade em saber como que fica a misturinha de um batom com o outro, ou no caso de você comprar uma cor de batom e não gostar, quer uma terceira cor, você pode misturar as cores dos batons e ver o efeito. Então, pra quem tem referência em meu canal, como que fica em mim, no caso, eu vou fazer essas misturinhas de todas as cores desses batons Power Stay, que duram até 16 horas da Avon, e aí vocês vão ter ideia de que cores vocês podem comprar, que misturinhas que vocês podem fazer pra vocês testarem na casa de vocês, tá? Mas vamos começar a aplicação, então? Ó, então esse aqui é o Rosé Avermelhado, é isso mesmo? Deixa eu colocar o óculos pra não errar. Rosé Avermelhado, tá? Aplicadorzinho de seta, minha pele tá ressecadinha, mas gente, a idade vem enxergando, vocês vão ver, né? É isso aí. Ó, ele tem esse tonzinho amarronzado com fundo vermelho, assim. Bem bonito. Olha, ele é um batom bem bonitinho, inclusive, eu gostei dessa cor. Fica bem confortável. Quanto à durabilidade dos batons, a Avon fala que eles duram até 16 horas. No outro vídeo eu fiz o teste de duração, eu fiquei acho que até umas 22 horas com os batons, tá? E eles duraram, porém foi saindo nos lábios, eu deixei fotinhos de como que eles vão ficando. Porém, tem uma objeção, uma observação, digamos assim, que nem todas as cores e nem em todos os momentos elas vão durar até 16 horas. Em determinados alimentos e coisas que nós vamos fazendo, nós podemos retirar o batom, principalmente com produtos oleosos, né? Então, de acordo com a nossa, sei lá, nosso dia a dia, pode ser que ele saia. Ó, o batonzinho já secou. Deixa eu até mostrar mais de perto aqui, ó. Ó, ele já secou. Ah, aqui eu não passei direito, mas enfim, leve. Ó, tá meio colentinho. Ó a cor aqui, ó. Enfim. Eu estou gravando de frente com a luz da janela, então é uma luz natural, tá? Aqui no meio eu não passei direito, mas quem não quer ver, ó. Pronto, consertei, pra quem é perfeccionista. Ah, eu gostei muito dessa cor, ela deixa os dentes bem mais claros, sabe? Não é uma cor que te apaga, pelo contrário, ela dá um up assim no visu. Gostei bastante. Pra retirar, se ele secar 100% é um pouquinho mais trabalhoso. Mas eu vou retirar com o demaquilante bifásico, deixa eu pegar aqui. Pra nós aplicarmos a próxima cor e depois vir com as misturinhas, tá? Se eu mudar de roupa ou qualquer coisa, vocês já sabem que é um outro dia, tá? Ó. Demaquilante é esse aqui, ó. Muito bom, comprei numa promo. Aliás, saindo. Esse aqui é um lenço merecido de bebê mesmo, que eu gosto de comprar, porque é mais barato que o próprio lenço, que é específico pra maquiagem, sabe? Então eu compro ele e eu molho com demaquilante de fásico, ou um olhinho pra retirar. E isso funciona, tá? Então, eu vou colocar um pouquinho de base aqui pra uniformizar. Ah, só que sujeirinho do pincel tá bom. Enfim. Deixa eu guardar a base. Agora nós vamos aplicar a outra cor. A outra cor é o rosa magenta. Esse aqui eu achei bem bonitão. Ó. Lindo, lindo. Eu estava com medo que ele fosse ficar muito... Sabe quando eu enxerguei? Ah, não. Aqui na hora, ele é mais claro. Mas depois ele vai escurecendo, tá? Ali eu apliquei muito, ficou manchado. Acumula, né? Eu sei que vai ter gente, nossa, não sabe passar batom, mas... Ah, mas gente, daí vocês que sabem passar batom, vocês passem direitinho aí na casa de vocês, tá? Que eu realmente não sou expert em batom, me perdoa. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Aí, ficou melhor, né? Olha que coisa mais linda. Ai, que coisa mais linda. E ele vai secando, ele vai ficando... Deixa eu ver. Acho que ficou muito baixo. Ele vai ficando opaco, assim, sabe? Os meus lábios são naturalmente secos. Então, se vocês veem, observarem aí, que as linhas estão ficando em evidência, coisa e tal. É característica minha, eu tenho realmente os lábios mais secos. E o batom pode ressaltar isso. Isso é uma característica geral do batom desmata e tal. Ele é um batom mata. Olha a diferença, esse aqui já não ficou a colinha, ó. De cara, assim. Já ficou rápido, já saiu o efeito cola. Muito legal, deixa eu ver aqui. Ainda tá molhadinho, provavelmente vai transferir um pouco. Não transferiu. Foi muito rápido. Eu falei que tem diferença nas formas? Alguns secam mais rápido, outros não. Depende muito da aplicação também, né? E do clima, talvez. Bom, agora eu apliquei essas duas cores, são as novas, né? Vamos para as misturinhas. Eu vou retirar aqui, já volto para a gente misturar as cores e ver uma terceira opção. Bom, os testes que eu fiz de misturinha foi o seguinte. Eu passei embaixo uma cor em cima a outra e depois eu friccionei os lábios e aí misturei, sabe? Para não ficar manchado o aplicador. Ó. Aqui embaixo. Eu apliquei o nude caramelito, tá? E agora eu vou vir com este que é o rosa magenta, que eu acabei de aplicar com vocês. Vou aplicar na parte de cima, ó. Eu vou aplicar rapidinho, para não secar. Tá? Bom. Misturei. Aqui ficou essa borda, releve, então eu vou pegar o dedo mesmo. Como é uma misturinha, eu não quero sujar o aplicador, né? Em casa vocês fazem direitinho aí, hein? Aqui é só um teste mesmo. Olha que cor linda. Então, tu tem um rosa mais delicadinho. Se você gosta de um rosinha mais suave, tu pega esse aqui e o nude caramelito que eu peguei, tá? Então, gente, eu não consegui concluir o vídeo, né? Porque a família chegou em casa e tal. Então, eu já estou em outro dia, tá? Então, vamos usar aqui algumas cores. Essa make vai estar no canal, tá? Alimentos da Verônica Nascimento Makeup, tudo isso. Ó, vou usar o rosa toque rosê em cima. Ó, pra vocês terem ideia. E embaixo, eu vou usar outra cor, que é o batom nude queimado, tá? Essa cor aqui. Ó. Vou misturá-los rapidamente, né? Então, nós temos mais uma cor. Olha que cor linda! Deixa eu aproximar da câmera, só pra vocês terem ideia desse batom. Fica bem aveludadinho, gostei bastante desse efeito. Também esses dois batonzinhos aqui, ó. O que vocês acharam? Eu amei! Fica bem bonitão, né? Bem Boca Kardashian. Vamos pra próxima misturinha. Agora, eu vou passar o rosa toque rosê com o caramelito, tá? Vou colocar o rosa embaixo agora. E o caramelito em cima. Pra gente ir passando todos, né? Pra recapitular. Ó. O caramelito é bem suave. Eu amei essa combinação. Eu acho que ontem eu usei ela, fiquei o dia todo com essa cor. Ele é lindo. Olha isso. Rosa toque rosê com o caramelito, é isso? Deixa eu colocar meu acus aqui. Isso, nude caramelito. E o rosa toque rosê. Misturinha, tá? Rosa toque rosê novamente. Tem um fio aqui. Passei o corretivo nos lábios, tá? Antes eu passei só o pincelzinho e tirei e esqueci o torretivo. Então, vamos lá. Ó. Rosa toque rosê. Agora, nós vamos aplicar outra cor aqui, que é uma dessas últimas que eu adquiri, que é o rosê avermelhado, tá? Rosê avermelhado. Vamos ver. Ele é bem enquentado. Bom, eu vou misturar, então. Não vou passar uma camada muito forte. Ah, disse que tinha errado aqui. Deixa eu corrigir aqui. Esfumar, né? Ó, ficou esse tom. Ó, achei fofinho demais. Um coralzinho. Meio que um coral... É, um coral mesmo, né? Então, essas duas tonalidades misturadinhas, ó. Duvido que alguém tenha tido essa ideia de gravar essas misturinhas. Hum? Então, rosa toque rosê e o rosê avermelhado. É isso, né? É isso mesmo. Toque rosa rosê e o vermelho avermelhado. Ah, ficou borradinho aqui, gente. Depois eu fico editando e isso me incomoda. Eu sei que incomoda vocês também. Quando fica borrado, a gente fica pensando assim. Nossa, por que que ela não tira? Eu fico assim. Eu fico torcendo pra pessoa perceber no vídeo, né? Mas a gente fica sem óculos aqui, é complicado. Deixa eu retirar essa cor. Ó, ficou aqui, ó. Eu vou retirar e já volto. Mas eu gostei. Vocês acharam essa combinação? Nossa, lindo, né? Agora, rosa toque rosê, tá? Deixa eu pegar aqui. E essa cor que eu vou passar é o rosa magenta. Vamos começar com o rosa magenta. E a minha, embaixo. Falar, clicar, beleza, né? E agora o rosa toque rosê em cima. Vamos ver? Vamos misturar. Nossa, que lindo, né? Esse contraste entre as duas cores. Eu vou esfumar com o dedo, né? Não tem outro jeito. Porque quando a gente tá fazendo misturinha, tu coloca o aplicador, tu mancha o aplicador, né? E essa não é a nossa intenção. Olha isso. Ui! Gente, novas cores. Se você tem essas cores aqui, faça uma terceira cor. Você vai amar? Nossa. Amei. Quando eu tô falando que eu gostei de todas as cores, tô falando. Mas, gente, não tem coisa mais perfeita que isso? Rosa toque rosê e rosê avermelhado juntos. Fantástico. Vou seguir de óculos, gente, porque eu acho que vai ser mais fácil e mais rápido pra mim, tá? Agora eu vou começar a misturinha usando o rosa magenta e as outras cores, né? Menos o rosê avermelhado, que a gente já, quer dizer, menos o rosa toque rosê, que eu já fiz os dois, né? Então, a gente já tem essa combinação. Então, não é necessário. Ó. Então, eu passei agora, então, o rosê avermelhado, o rosa magenta, rosa magenta. Vamos aplicar o rosa magenta como nude caramelito. Vamos ver a combinação. Como que seria, com os tonzinhos de marrom, né? Batom marrom nude. Pode deixar secar muito, senão já dificulta a aplicação. Ai. Hum. Deixa eu tirar a marcação aqui. Ah, gostei, gente. Gostei que vocês acharam. Eu acho que só visou um pouquinho, né? O efeito desse batom aqui. O nudezinho, né? O batom nude com mais... Só visou um pouquinho. Eu gostei. Gostei da misturinha, né? Então, do nude caramelito, né? Com o rosa magenta. Vou retirar. Já foi o nude caramelito. Vamos pro próximo. Passei o rosa magenta aqui, desse jeito mesmo. E agora eu vou passar o nude queimado embaixo. Ó. Que é aquele tom, meu batom mais escuro. Ele lembra um pouco o outro que eu passei anteriormente, mas não é igual, tá? Ele é mais escuro. Ah, que é o dente. Agora sim eu fiz bagunça aqui. Consegui borrar. Tá secando, socorro. Essa aqui vai ser tensa a mistura. Deixei secar muito. Mas, ó. Dá pra ter uma ideia, né? Dá pra ter. Então, eu passei aqui o nude queimado. E passei aqui o rosa magenta. Ó. Se vocês conseguirem aí a boca barrada, rosa magenta com o nude queimado. Lindo, né? Um tonzinho de coral. Lindo bacana. Relevem essa boquinha aqui. Eu gostei. É feito visual mais de longe. Fiquei com um pouquinho de milha. Nossa, como seca rápido. Bem aveludado o efeito. Vou tirar e já vamos pro próximo. Rosa magenta novamente, né? Que é a vez dele. Se você tiver essa cor. Tá. E aí você quer misturar com uma outra cor. Pra gente ver como vai ficar. As formas que tu tem. O rosê avermelhado. Que é esse que não foi ainda, né? Que é outro tom mais escurinho da cartela que eu tenho. Ai, ficou bem grosso com a mata. Hum. Então vai ficar esse tom aqui, ó. De rosa queimada. Com aquele fundo de vermelha. Dá pressão, gente, dá. Ai, eu preciso misturar. Preciso misturar. Minha bancada, mas cheia. Socorro. Vou me encher a bancada. Nossa. Meninos. Olha, eu confesso que eu gostei dessa mistura. Mais do que aplicado, por exemplo, esse aqui sozinho, né? Esse aqui que é o rosê avermelhado. Nossa, por que a fonte não é maior? Se a gente ler. Nossa, eu gostei muito. Então, ó. Rosê avermelhado. E o... Deixa eu colocar a lupa aqui. E o rosa... Rosa magenta. Rosa magenta. Rosê avermelhado. Hum. Deixa eu misturar aqui. Olha aí, seco. Rosa magenta com rosê avermelhado. Nossa, eu gostei muito desta cor. Olha essa... Já que eu não posso ter as outras cores mais avermelhadas, eu faço essa misturinha em casa. E eu tenho uma outra cor. Inclusive, eu posso misturar duas, três, quatro cores. E fazer uma outra cor. Imagina. Quanta possibilidade, né? Bom, eu vou finalizar esse vídeo aplicando três cores, tá? E aí, se você tem uma ideia, você quer que eu grave, sei lá, um vídeo específico misturando tal cor com tal cor, aí você comenta aqui embaixo o que eu trago, tá? Eu faço pra você. Eu vou misturar agora o rosê avermelhado. Vamos fazer assim, ó. Não sei quantas cores eu vou conseguir misturar aqui. O rosê avermelhado. Eu vou misturar aqui o Nude Caramelito. Que é bem nude mesmo, olha. E eu vou misturar... Esse outro rosa aqui, que é o Rosa Toque Rosé. Vamos ver o que vai dar aqui. Três cores, né? Isso aqui... Nossa. Sabe o que me lembrou? A foto do anúncio do batom... Ah, eu não sei especificamente. Tem um que tem o nome de blush. Que é o que vocês queriam que eu trouxesse aqui pro canal. Acho que é nude blush o batom. Mas acho que ele é um pouquinho mais alaranjado, sabe? Mas eu curti essa misturinha. Eu curti real. Olha, essas três cores juntas, ó. Ó. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Essas três tonalidades juntas. Nude. Bom, vou deixar aí. Eu já falei no vídeo pra vocês. Ó. Essas três cores. Deu. Esse resultado. Quais foram as três cores? Recapitulando. Rosa, toque, rosé. Rosé, avermelhado. E nude, caramelito, tá? Rosa, toque, rosé. Rosé, avermelhado. E nude, caramelito. Gostou desse vídeo? Gostou de ver as novas cores? Comenta aqui no canal. Deixa seu like. Se inscreve se não for participante, né? Se não for inscrita ou inscrito. Que teremos sempre novas ideias, novos vídeos, novos temas. Resenhas e paletas. Complicação na pálpebra. Tutoriais e maquiagem. Comprinhas. Tours. E tudo que der na ideia, né? Tudo que... Vou arrumando meu banquinho aqui. Fez barulho. Tudo que eu puder trazer pra vocês, eu trarei, tá? Não consegui mais cores. Se alguém quiser me enviar mais cores, me envia. Que eu sempre faço resenha pra vocês. Vai me ajudar muito aqui no canal. E, ó. Tudo é bom, né, gente? Que fórmula maravilhosa. Fantástica. Eu gostei. Ó, já tá sequinho. Não trouxe nada. Nada. Eu fiquei ontem com um batom, uma misturinha que eu fiz. Eu fiquei até hoje cedo pra ver se ia durar, gente. Só tava com um pouquinho, assim. Porque eu comi até pizza. A pizza tem gordura, então acaba retirando um pouquinho. Mas, mesmo assim, ainda tinha pigmentação nos meus lábios. E tem cores que tem dias que eu passo e não fica, né? Então, depende muito do que a gente faz. Então é isso, gente. Muito obrigada por ficar até aqui. Até breve. E agora sim, finalizando esse vídeo. Tchau.